Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente no quarto, botando o teu Saudade da quimada malvada, da cenada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando em descente Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Vá gemidinha é bom demais Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Caiu DJ Puxa do cabaco O alagoão está estourado Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim, amor, vai Ai, que saudade da gente No quarto botando terror Saudade da Que cada malvada dá Central da malvada Gostosinha demais Saudade da Toda insaliente Falando indecente Volta, vai, volta, vai Volta, vai, volta, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você seta Com essa cara de marrinha No lobo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrinha No lobo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri